Vamos que vamos nessa galera ali que ganha a corrente da vitória aqui no final da partida, campeão do time da Jovem, 4 a 1, gol no Arlon, último gol que deu a vitória aí com o Arlon número 7, Jovem com o Moran aqui, depois daí da oração de entrega de cimento. Vamos que vamos nessa galera, as emoções da Copa Varginha, top 15, daqui a pouquinho a fase de premiação. E aí Robinho, Robinho campeão né, isso é bom né, mais um título da carreira né, mais um título né. É, mais um né, eu lhe falei que ele deve ser campeão né, agora vamos levantar o troféu, vamos pro abraço agora. E mais um golzinho seria atireiro né. Era, mas não deu, mas o que pra merecer eu fui a ser campeão né, mas todo mundo tá de parabéns. Importante é a vitória né. Importante é a vitória, a senaria pode deixar pra ele, porque ele já será campeão em Rio. Sucesso, tudo de bom aí. Valeu. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, servir pra vida e harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Portanto, campeão na Copa Varginha 2015, time da Shopping. Aqui os craques melhores. Pega aqui o 10, ô Jailson. O 10 aqui, exatamente aqui. Ô Júnior, campeão de arnavelência, mais um título pra carreira né, mais um grande título pra sua carreira. O jogo foi difícil né, pelo tempo, pau a pau né, segundo tempo também né. Verdade. Tá gravando, tá gravando né. O jogo foi difícil né. Agora é comemorar e pegar as medalhas e troféu né. Voltei. E aí, pegou, pegou. Deixa eu botar aqui pra cá.